O vídeo a seguir foi aprovado pela minha professora dando aula online. E aí, galerinha, tudo na paz? Então, beleza? Sentiram minha falta? Ah, quem é você mesmo? Cacaca, quarentena, né, gente? Tá deixando todo mundo maluco. Inclusive meu aprendiz que cansou de gravar porque não tem mais prisão de ventre. Isso significa que não irá mais fazer aquela voz forçada. Risos, risos. Aham, acho que alguém tá com inveja. Inveja não, diria mais pena. Enfim, vamos parar de enrolar e apresentar logo o vídeo que está do baralho. Vocês se lembram que alguns meses atrás postamos um vídeo falando da famosa revista The Economist que é controlada pelas famílias mais ricas do mundo que nos mostrou indiretamente que já sabiam da aparição dessa pandemia do momento. Pois bem, pra quem perdeu vou estar deixando o link aqui na descrição. E pra quem já acompanha há um tempo sabe que essa revista é diferente das outras. Elas nos mostram desenhos, símbolos, frases, que nos fazem interpretar de várias formas o que está acontecendo no mundo e o que pode acontecer. Bom, o que quero dizer é que semanas atrás, a revista publicou uma nova edição e a capa é realmente de dar medinho. Olhem só. Logo na capa aparece o título, A Próxima Catástrofe, e Como Sobreviver. E já de cara podemos ver que tem um porco, simbolizando o Mundial do Palmeiras, por isso o título A Próxima Catástrofe Cacaca. Desculpem, não podia deixar passar essa, risos. Agora falando sério, o que vou tentar explicar agora, é só a minha humilde opinião, não significa que seja a palavra final, vamos lá. De cara, vemos alguns quadros que estão acontecendo e que podem acontecer. Já que tem um relógio no meio da capa, entendo que queiram que a gente analise na ordem cronológica, então vamos ao porco. O que o porco simboliza para vocês? Animais forfinhos. Pernil gostoso. X-Bacon delicioso. Bom, pode representar tudo isso em mais um pouco. Como se trata de catástrofe, o porco já foi protagonista de uma recentemente. Lembram em 2009 a gripe suína ou H1N1? Bom, esse porquinho que está no quadro, pode representar uma nova doença que pode surgir pelo porco. E olha só que coincidência. Depois do lançamento da revista, novas notícias aparecem mostrando que o novo vírus com potencial pandêmico, foi encontrado na China em porcos, isso mesmo. O pessoal não anda dando banho neles e estão tão porcunhos que já está nascendo até vírus nos coitados. Risos risos. Não cara, você não falou isso. Falei sim, agora sai do meu vídeo. Bom, será que ao colocar esse quadro do porco, nos mostra que depois que passar essa pandemia, pode surgir uma nova? Vamos torcer para que isso não aconteça. No próximo quadro, podemos ver uma montanha que está saindo fumaça da sua ponta, ou conhecido também como vulcão. Voltando a alguns meses atrás, precisamente em abril aconteceu algo que é extremamente raro. A atividade vulcânica aumentou intensamente que despertou alguns dos maiores vulcões do seu sono. Claro que o poder dos vulcões, não foram tão violentas por sorte, e apenas o vulcão Krakatoa, que está localizada na Indonésia foi a que despertou com maior impacto sobre as outras e causando estragos ao seu redor. Ao parecer, isso foi só o começo, e estão nos alertando que logo logo iremos presenciar maiores atividades vulcânicas. O próximo quadro, vemos um pinguizinho solitário, e parece estar triste, boiando em um pedaço de gelo, e pelo visto parece até o último pedaço, já que podemos ver um grande sol sem nuvens, representando ondas de calor que estão prestes a nos atingir. E para alegrar o dia, já não basta o sol ficar mais quente. Hoje, nós, também ajudamos a aquecer o nosso planeta com o aquecimento global, mas enfim, se não nos destruirmos primeiro e nada acontecer com a Terra, o sol irá nos destruir de qualquer forma, mas isso daqui a bilhões de anos pra frente. Continuando com o quadro do lado, vemos um nada mais que nada menos, um grande asteroide prestes a colidir com o nosso lar. E se levarmos em conta o tamanho comparado com a Terra, podemos dizer que poderia até causar a extinção humana. Mas não se preocupe, não sei se essa revista queria nos alertar, mas também a NASA está já com uma missão iniciada, chamada DART, que vão lançar um espaço-nave, obviamente não tripulada, em direção a um asteroide para colidir. A missão é desviar da trajetória do objeto. Um pouco para cima, temos um relógio, indicando que falta 3 ou 2 minutos para meia-noite, e realmente isso lembra muito o relógio do apocalipse. Onde o símbolo do relógio mostra, que falta 2 minutos para meia-noite. Acho que colocaram o relógio na capa, para nos mostrar que tudo ou o que acontece, e acontecerá, fazem parte do juízo final. Bom, não tenho mais outras interpretações para esse relógio. Mas embaixo à direita, existem 3 aves voando, e pelo formato parecem até patos, mas ó o que isso significa. Não sei, essa está estranha mesmo, temos o primeiro pato, e o terceiro voando na mesma direção, mas o segundo patinho é meio vida louca, e parece que está se desviando ou caindo, e também é o único que possui sombra, e que está com a boca aberta, parece que está até gritando de desespero ou alegria. Vai lá saber. Tentei ver o que isso pode significar, mas não achei quase nada, talvez se trate, das 3 potências mundiais no momento. Estados Unidos, meu país, Rússia e China. Mas a ordem não tem como definir. Se alguém conseguir enxergar alguma mensagem, por favor, deixe-nos saber aqui nos comentários. Para o próximo, temos um quadro de vidas microscópicas, parecem até vírus ou bactérias, mas uma delas parece muito bem o nosso querido Coronga, reparem só. Bom, tentei verificar os outros vírus, e um que chegou quase perto, parece a da peste bubônica, que foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Talvez colocaram aí, porque recentemente foi confirmado 3 casos no país da Mongólia. E é claro, o país está em alerta total. Já não basta o Corona, o novo H1N2, e agora reaparece a peste bubônica. Tenho medo de aqueles outros vírus sejam do mesmo potencial, mas não conseguir encontrar o que podem representar, já sabem né? Se conseguirem, comenta aí nos comentários. Já quase terminando, temos algo que já aconteceu, vem acontecendo e vai acontecer. As famosas guerras, claramente notamos uma explosão de bomba, simbolizando guerras e mais guerras. Bom, no final voltamos para ele, pois parece que está ligado com o menino soldado que está sentado. E por final, no último quadro, temos o nosso queridinho Sol, bom já comentamos sobre ele no terceiro quadro, mas neste aqui, está nos mostrando com maiores detalhes. Pelo visto querem nos mostrar que as fortes ondas de massa coronal estão por vir, mas o que seria isso? Bom, vamos dizer que o Sol frequentemente vai liberando gases e taus, mas entre eles está uma das bem fortes, chamada a ejeção de massa coronal, onde liberta bilhões e bilhões de toneladas de plasma. A uma velocidade incrível de milhões de quilômetros por hora, basicamente composta por elétrons e prótons, e pequenas quantidades dos elementos químicos, hélio, oxigênio e ferro, gerando assim um forte campo magnético. Mas o que isso nos afetaria? Vou dar um exemplo para vocês. Bom, não quero alongar o vídeo, talvez para frente faça apenas um sobre este tema, mas em resumo, se o Sol liberar uma forte massa coronal, poderia sim, afetar toda nossa rede elétrica e satélites. E sem satélites ficaríamos sem internet, e sem internet o mundo acabaria para muitos, cacaca. Bom, agora para finalizar, não podemos ignorar a família entre aspas, sentada no sofá. Começando pelos mascarados é claro, os pais e o gatinho estão com máscara de gás. 1. Pelo nível da máscara, a coisa pode piorar, e que essa ameaça, também pode atacar os animais. Por isso o gatinho, está ali mascaradinho, e de máscara, ou talvez o gato, está em sua sétima vida, e não querem que ele corra risco. Vai lá saber, mas o curioso, é o garotinho. Pela expressão do seu rosto, parece assustado, confuso, não sabendo o que fazer, mas também porta um capacete de soldado. E em sua roupa, do lado do coração, está estampada o símbolo da paz. E pelo fato do menino, não estar usando máscara, será que ele acabou ficando imune a esse vírus que os adultos e gato estão temendo? E será que todas as crianças vão lutar ou ser obrigadas a lutar pela paz? E por que o menino está assustado ou confuso? Pois é galerinha, não sei se é essa a mensagem que eles querem passar, mas já deu medo, mas uma coisa é certa, as crianças são o futuro para nossa paz. E agora me fale, qual dos quadros você mais teve medo? Responda nos comentários. E finalmente é aí, voltamos com os salves para os 10 primeiros comentários, agradeçam ao fiel irmão, Anderson Neu, que me lembrou que fazia isso. Kakaka, valeu parceiro, o primeiro salve vai pra tu, e salve para, Lisérgica Taberna, Ângelo Vitor de Souza Dias, acredita que eu lhe genidão? Kakakaka, valeu parça voltei pra parada. O link do grupo do zap, está em nosso grupo secreto, que não é secreto do facebook, o link está na descrição. Bom galerinha, isso foi tudo, espero que tenha gostado. Agora que tu no comando, vou postar mais vídeos para você seus lindos, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, e me siga nas redes sociais, que de vez em quando, posto algumas cositas engraçadas, risos risos. É nóis, bons sonhos.